Nada está normal do nosso país e avançaremos na luta. No dia 7 de setembro, dia da independência, estudantes, professores e trabalhadores foram às ruas para uma manifestação paralela ao desfile dos militares. O ato nacional em defesa da Amazônia e contra os cortes de recursos na educação. O que está acontecendo com a pesquisa, com os cortes da CAPES, o que está acontecendo nas universidades com cada vez mais declarações de várias universidades que não vão conseguir terminar o seu ano mostra que, de fato, se não existir resistência do momento estudantil, se a gente não conseguir estiver mobilizando o país vai cada vez mais para uma situação que a gente não pode aceitar. Referente ao contingenciamento, eu sou favorável, sou totalmente favorável. Referente a alguns pontos pontuais, a gente não pode falar porque a gente não sabe. Ah, tem uma pesquisadora, se eu não me engano, é do Zika vírus, que está questionando referente ao corte da bolsa. Você tem que ler, tem que saber o que aconteceu. A gente não tem como dizer se isso é correto, se é errado, se é alguma falta de documentação. Eu não tenho como afirmar sobre isso. Referente ao contingenciamento, eu concordo. Então, foram cortadas as bolsas do CNPQ. A gente ainda não sabe se vamos conseguir, até o final do ano, pagar todos os bolsistas do CNPQ. E a gente foi surpreendido novamente com cortes das bolsas CAPS. Totalizando o número de cortes das bolsas CAPS, o CNPQ dá mais de 11 mil bolsas. Então, são 11 mil pesquisadores pós-graduandos, estudantes de iniciação científica, que vão ficar sem as suas bolsas. E a gente sabe que a bolsa é a sobrevivência material do pós-graduando, do pesquisador, do estudante de iniciação científica. Em relação à Amazônia, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou a redução de 34% na verba para o combate de queimadas em 2020. E essa pauta da educação, da ciência da Amazônia, são as marcas de quem defende, na verdade, o futuro do Brasil. A gente tem dito que o futuro está nas pautas que a gente sempre defendeu. E nós não podemos sair desse espaço, gente. Esse espaço é o da rua, é onde a coletividade se manifesta, onde não só as juventudes, os estudantes, mas os professores, as representações políticas precisam se somar. Hoje, o que esse projeto tem de governo para o país e o que ele tem para a educação não pode ser aceito. Então viemos todos de preto para demonstrar que não dá mais, chega do que o Bolsonaro está fazendo com o nosso país, chega do que o Bolsonaro está fazendo com a educação. Após a concentração, os manifestantes saíram da rua Uruguaiana, seguindo pela Avenida Rio Branco, em direção à Praça Mauá, onde o ato foi finalizado. Esses cortes de bolsas, na verdade, vão significar um apagão da ciência nacional. Então a gente está muito preocupado com isso, porque a gente não sabe se as nossas pesquisas vão conseguir ter andamento. Muitas pesquisas ameaçam de ser paralisadas, laboratórios, programas de pós-graduação estão sendo descredenciados. Então essa é uma situação muito preocupante, a gente corre o risco de fato de acabar com a ciência nacional.